As divergências, elas são, em primeiro lugar, a diferença mais importante tem a ver com a questão do culto. As igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, elas enfatizam muito a questão do batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência que acontece depois da conversão e que é marcada pelo falar em línguas. Enfatiza muito a batalha espiritual, possessão demoníaca, expulsão de demônios. Acham, dão pouca ênfase à educação formal e teológica dos obreiros. Então, qualquer pessoa que se destaca um pouco mais já pode ser colocado como obreiro de um ponto de pregação e essa é uma das razões pelas quais eles crescem muito. Para você ter uma ideia, Assembleia de Deus, ela pode abrir trabalho em qualquer lugar porque qualquer membro, se ele souber falar bem e for destacado, ele logo é colocado como obreiro e ele já trabalha, tem o seu próprio sustento. Mas numa igreja, por exemplo, como a Presbiteriana, para você organizar uma igreja, ela precisa ter um pastor formado e a igreja precisa pagar o salário integral dele. Então, enquanto a Assembleia organiza cinquenta igrejas, o Presbiteriano organiza uma. Então, eles têm esse sistema. Mas, por um lado, uma igreja presbiteriana será mais teologicamente fundamentada, quanto que a Assembleia, por falta do preparo do obreiro, vai ser menos. Então, tem diferença na liturgia, tem diferença no sistema de, estou comparando as pentecostais e as não pentecostais, tem diferença no sistema de governo, o pastor na igreja, a Assembleia, é uma espécie de bispo. Ele governa sozinho, ele disciplina, ele determina, ele manda, ele muda obreiro. Nas igrejas tradicionais, como batistas e presbiterianas, o pastor não manda na igreja, quem manda na igreja é a Assembleia. Então, a Assembleia é quem exclui membros, quem chama pastor, que bota pastor para fora, que troca pastor, que decide o orçamento da igreja, que diz para onde vai o dinheiro, onde vamos abrir uma igreja, onde não vamos. Na Assembleia, quem decide é o pastor, que funciona como uma espécie de bispo, eles têm muito mais autoridade. O que é ruim, é bom porque é rápido, não precisa reunir a Assembleia para resolver problema, e quando tem Assembleia, tem rolo, tem discussão, tem briga. Na Assembleia, não, o pastor resolve, e está resolvido, a palavra dele é lei, é rápido, só que nunca deve ficar na mão de um homem só, porque se esse homem errar, quem vai corrigir ele? Então, na igreja batista e na igreja presbiteriana, o sistema é mais devagar, é mais complicado, mas é mais seguro. O pastor, ele não é o dono da igreja, ele tem que responder à Assembleia, tem que responder ao conselho, a junta e assim por diante. Tem diferença na escatologia. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Ela diz que Israel é ainda o povo de Deus, acredita num sistema chamado de sete dispensações, aí é muito complicado, tem que ser uma conferência só para isso. Os batistas e os presbiterianos, as igrejas tradicionais, eles têm dispensacionalistas, mas são menos. Eles têm uma visão mais simples do como vai ser a vinda de Cristo e assim por diante. Na Assembleia de Deus, há muita abertura para profecia, visões e sonhos. As igrejas tradicionais, elas já desconfiam um pouco desse tipo de experiência, preferem ficar mais só com o que a Bíblia está dizendo. Mas essas diferenças, você percebe, elas podem parecer profundas, mas na verdade, tanto batistas quanto presbiterianos, eles consideram os assembleianos como irmãos em Cristo. Por exemplo, a minha igreja, se vem um assembleiano se tornar membro da igreja presbiteriana, ele é recebido sem problema. Ele não é rebatizado, nada disso. Ele é aceito como membro sem problema. As igrejas neopentecostais, elas já são diferentes. As igrejas neopentecostais, elas são focadas na questão da bênção e da prosperidade. Elas são focadas na oferta de saúde, de avanço financeiro, em troca de o que eles chamam de sacrifícios. Os membros da igreja fazem determinados sacrifícios, seguirem determinados rituais. Eles são sincretistas porque eles misturaram práticas do catolicismo e do espiritismo no culto. A questão da rosa ungida, que é uma prática espírita, objetos abençoados, cajado de Moisés, sal, água, copo d'água em cima da televisão ou do rádio. Então, são práticas que vêm da religiosidade popular. E aí aparecem apóstolos, gente que se auto-intitula apóstolo, com autoridade absoluta sobre determinada região. Eles não têm controle da membresia, não têm escola dominical, não têm ensino bíblico, a ênfase é só na benção, prosperidade e tudo mais. Por isso, as igrejas tradicionais, inclusive a Assembleia de Deus, não os considera como irmãos. A própria Assembleia de Deus é contra essas igrejas, porque acha que elas deturparam o Evangelho. Então, essas seriam rapidamente as diferenças.